Música Nesta terça-feira foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito presidida pelo deputado Rodrigo Amorim para apurar irregularidades na produção e distribuição de energia e os custos das matrizes energéticas do Estado. O deputado André Correia foi eleito relator e Jair Bittencourt será o vice-presidente da CPI. Entender o percentual efetivo das matrizes energéticas, fiscalizar as concessões responsáveis pela produção e distribuição de água, luz e gás com o objetivo de aprimorar os serviços prestados à população foram algumas questões levantadas pelo presidente da CPI. Esses aspectos vão ser abordados na CPI. Todas as matrizes energéticas estão contempladas, inclusive as alternativas. O Rio de Janeiro tem uma potencialidade de ser um símbolo para o Brasil de aproveitamento de resíduos sólidos, de novas matrizes energéticas como energia solar. A gente precisa entender a dimensão da aplicação dessas energias, como podemos contribuir, além de tudo, essa interlocução permanente com os setores do governo, as secretarias de desenvolvimento econômico, a Casa Civil, com as empresas concessionárias de serviço público, com as nossas agências reguladoras que exercem um papel fundamental e tentar deixar como legado uma energia de melhor qualidade, sobretudo uma energia mais barata para o consumidor final, seja ele o consumidor individual ou a indústria e os setores produtivos, vitais e fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado. Para o deputado Jair Bittencourt, o fornecimento precário de energia elétrica, principalmente no interior do Rio de Janeiro, é um dos maiores entraves para o desenvolvimento econômico do Estado. Nós vamos focar em ouvir o interior, ouvir cada questão, por exemplo, a questão do gás não chegou ao noroeste fluminense, por via de dutos, e sempre a explicação é a mesma, que não tem, que não cabe, e a Genersa, que é a nossa agência reguladora, precisa ter um trabalho mais efetivo, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado também precisa fazer a sua parte. Legenda Adriana Zanotto